Encontro com o deputado estadual Nelson Luersen, encontro este para explanar sobre o projeto Meu Barracão, primeiramente Arnoldo, mais uma visita do deputado e este projeto, o que vocês pensam através dele? Nós estamos recepcionando o nosso deputado, uma grande liderança no sudoeste do Paraná, se mostrou isso no nosso encontro com o candidato a governador Osmar Dias em Beltrão, reunindo lá mais de 700 pessoas da região, então eu penso que ele vem nos motivar para nós dar foco nesse projeto Meu Barracão e tentar no mesmo momento que o nosso pessoal que vem nos prestigiar assista, por exemplo, o nosso projeto que por enquanto está entre os partidos. Nós, os partidos da oposição à administração de Barracão, temos trabalhado já há vários meses, esse projeto e está quase num ponto que dá para começar a apresentar para a sociedade, no geral, para a gente ter mais uma opinião pública, para compartilhar as nossas ideias e as ideias das comunidades do nosso município. Isso quer dizer que este projeto Meu Barracão, no primeiro momento, Arnoldo, está unindo os partidos de oposição ao governo municipal? Nós estamos, os partidos de oposição, são quase dez partidos, estamos organizando um projeto, sim, para nós apresentar a sociedade. Em linhas gerais, quais serão os principais objetivos de vocês, enquanto PDT e também aos demais companheiros? O nosso foco principal é preparar os possíveis eleitos e cargos que vão administrar o nosso município, dizendo o que não pode ser feito, o que não dá certo, o que a gente viu que não vale a pena fazer, tem que ser mais compartilhado, mais cooperado, tem que dirigir o município com mais opiniões, não pode ser centrado em uma pessoa só, e muito menos em duas, três pessoas, tem que ter os partidos e a comunidade junto. Outros encontros como estes, como este, a partir de agora, serão realizados com mais frequência, Arnoldo? Com certeza os partidos vão organizar, eu dei o primeiro pontapé para que viessem todos os partidos, como já foi feito as outras vezes, nós fizemos reunião na minha casa com dez partidos, daí começou a ficar grande, o grupo já não deu mais, tivemos que fazer em outros locais, e assim nós queremos fazer que a nossa população de Barracão conheça que nós temos aí preparado para administrar, e assim, olhando de olho nos erros, tentando botar um foco com gestores capacitados e pessoas de bem, cuidar a sociedade. O PDT de Barracão, Arnoldo, trabalha para apresentar nomes para compor uma possível chapa na majoritária, bem como apresentar nomes para vereadores? Sim, nós temos a pretensão de termos nome da majoritária e vereadores também, nós temos essa pretensão sim, mas respeitamos e temos que escutar e sentar junto com os demais partidos para que nós tivemos uma chapa vencedora e conciliadora. Hoje o principal nome seria de Ardô do Lima dos Santos? Não posso afirmar nada porque a gente está trabalhando com o grupo, a gente respeita todos, e os principais nomes a gente vai botar e ver em umas pesquisas que nós estamos fazendo, e com os próprios companheiros, quem que vai ter a condição de agregar e conciliar a todos os interesses dos partidos. O senhor falou em erros, poderia pontuar algum deles? Os erros que eu acho da administração atual hoje é não sentar com a comunidade, não ter um diálogo, e não conseguir manter os companheiros que elegeram, que trabalharam, que perderam junto e que ganharam junto, e querer afastar, dizer que não tem espaço para ninguém, que ele manda, e isso não é gestão pública, isso é gestão particular, e daí é uma gestão fracassada. Mesmo eu, se fosse um gestor que tivesse sócio, eu ia ter um outro senso de gestão, porque gestão pública é muito mais complicada que gestão de empresa. Então, se uma empresa que é de todos os sócios, não se ouve, não se senta para fazer um planejamento e fazer um tipo de gestão com a comunidade, o gestor não está fracassado.